Agora vamos falar do caso Brás Company. Juro a vocês que eu não queria comentar esse caso, mas são ossos do ofício. A justiça argentina acatou o pedido da defesa e colocou Antônio Aiz, esse homem, Tony da Brás Company, em prisão domiciliar. Mas foi por causa de quem, Zenaide? Conta pra gente aí o motivo, vai! A justiça da Argentina entendeu que ele deveria estar lá, ao lado da esposa, cuidando dos filhos. Essa decisão foi de hoje pela manhã. A alegação foi o seguinte, a Fabrícia está tendo crises de pânico, crises de ansiedade, picos de pressão alta também, e por isso ela disse que não tem condições de tomar conta dos dois filhos menores de idade que estão sob a tutela dela lá na Argentina. Então foi solicitada a prisão domiciliar de Antônio também, para ficar ao lado da esposa, tomando conta dos filhos. E essa prisão domiciliar foi acatada. Portanto, o casal já havia sido concedido para ela, essa prisão domiciliar, e agora também para ele. Então o casal está tranquilamente no seu lar, tomando conta dos seus filhos. Pelo menos essa é a decisão de imediato. A gente lembra que até ontem o Ministério Público já tinha solicitado mais uma denúncia sobre esse caso, mas hoje essa decisão da liberdade provisória, no sentido de estar cumprindo prisão domiciliar, pegou todo mundo de surpresa. De acordo com o documento, as investigações identificaram que na fase do desmoronamento da empresa, o casal proprietário e esse doleiro, que foi identificado aqui, fizeram várias transações, mais de um bilhão. Várias vítimas, não só em Campina Grande, como em outros estados também, já que essa aqui é uma das sedes, mas teve também lá no caso em São Paulo, vítimas também por vários lugares, já que era empresa de criptoativos e movimentava tudo isso de forma online. Até a Polícia Federal falou hoje na manhã, na manhã de hoje, inclusive, que notícias sobre o Antônio Neto deverão ser solicitadas à Justiça, porque pela Polícia Federal o inquérito já está encerrado. Vamos lá, conversar um pouco sobre esse caso, porque eu não poderia encerrar o Cidade Alerta Paraíba sem expressar a minha indignação com relação a essa soltura. Primeiro ponto, que demora da bexiga é essa? Três meses para você deportar um casal e mandar junto os seus filhos da Argentina para o Brasil? Países que fazem fronteira? Primeira coisa que não dá para entender, tá? Segundo ponto, quando você pensar em criticar a Justiça brasileira, lembre que a Justiça do país vizinho, dos nossos hermanos argentinos, mandou para casa, Tom Indabras Company, sob a alegação da sua defesa de que, primeiro, ele estaria dodói e não receberia o tratamento correto estando preso, e porque ele é arrimo de família, é ele quem sustenta a mulher que está solta, cuidando dos filhos, restaurando obras de arte, restaurando peças antigas e revendendo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de desvios de bilhões de reais. напosição para vocês. E aí E aí Obrigado.